Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo de doces. Nós vamos fazer uma receita, na verdade nós vamos tentar fazer uma receita. Sabe aquelas loucuras do velhote que dá? Eu estava pensando, galera, como é que será um brigadeiro do sabor pirulito? Um brigadeiro de pirulito? Como seria, galera? Você também quer saber? Então hoje nós vamos fazer um brigadeiro de pirulito. Se você está curioso e quer ver como é que a gente vai fazer, deixa logo o seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve porque nossos vídeos são muita loucura e eu tenho certeza que você vai gostar. Ativa o sininho e manda sugestões de qualquer tipo de vídeo que vocês querem que a gente faça, que eu sempre estou dando uma olhada, beleza? Então, primeiramente para fazer o nosso brigadeiro de pirulito, nós vamos precisar de uma caixa ou uma lata de leite condensado, beleza? Aquelas que vocês encontram no supermercado. Então vamos colocar aqui uma caixa ou uma lata. Aquela caixa grande, sabe? Que a lata é a mesma medida. Aqui, peraí, deixa eu raspar aqui. Certo. Coloquei. Agora, nosso diferencial desse brigadeiro, nós não vamos usar chocolate, achocolatado, coco ralado, não. Sabe qual é o recheio? Se é um brigadeiro de pirulito, obviamente nós vamos usar pirulitos. Você pode escolher qual pirulito que você quiser. Eu escolhi esse aqui de morango, pirulito de coração, que é um pirulito que eu gosto muito. Lembra muito minha infância e eu gosto muito. Então vai ser esse pirulito aqui, beleza? Primeiramente, eu vou só tirar a embalagem e todos os palitos do pirulito para depois a gente continuar a nossa receita, beleza? Já tiramos todos os pirulitos das embalagens e dos palitos. Lembrando que essa é uma receita teste e nós não sabemos se vai dar certo, né? Espero que dê. Então eu vou colocar aqui 10 pirulitos no nosso leite condensado para formar o brigadeiro de pirulito, beleza? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, agora nós vamos ligar o fogo. E fogo alto, vou mexer para poder derreter o pirulito no leite condensado, beleza? Vamos dar aqui uma mexida. Eu vou dar um pouco, uma acelerada nessa parte, porque ninguém merece ficar me vendo mexer leite condensado com pirulito até derreter, beleza? Então vamos lá. O nosso brigadeiro já está mudando de cor, está ficando uma cor meio rosa, porque os pirulitos estão derretendo aqui, beleza? Então eu vou mexer aqui até o pirulito derreter e quando ficar totalmente derretido eu volto para mostrar para vocês, beleza? Já volto. Todos os pirulitos foram derretidos e já está desgrudando do fundo da panela. Então eu vou aqui mexer mais um pouquinho, eu vou apagar o fogo e esperar esfriar para a gente poder decorar o nosso brigadeiro de pirulito, beleza galera? Eu volto ali com todos os ingredientes que nós vamos usar para decorar. Vamos lá. Então galera, nosso brigadeiro de pirulito está pronto aqui, a gente deixou esfriar um pouco e agora nós vamos decorar. Não vai ser aquele que é enrolado na mão, brigadeiro agora é tudo no copinho, é da nova geração, então a gente vai fazer brigadeiro no copinho. Vamos lá, eu vou pegar uma colherzinha para tentar colocar aqui. Eu sou meio desastrado, então espero que descer. Bora lá, dá-me sorte. Eu vou encher bem. Aqui. Encher mais, quero bem encher. Aí a gente enche aqui. Beleza. Certo. Agora eu peguei também para a gente aqueles conflitos que vocês encontram em qualquer loja, já usei muito aqui no canal. E eu vou jogar por cima para fazer, para dar um tchan, um tchan muito louco. E aí, como o nosso brigadeiro é de pirulito, eu vou pegar os pirulitos que eu tinha tirado do palito. Você pode fazer sem palito ou não, como? Vamos deixar aqui que fica mais da hora. Vamos deixar aqui, ó. Pronto. Está decorado o nosso brigadeiro de pirulito. Eu vou fazer isso com o resto dos copinhos. Aí quando estiver tudo pronto, eu volto, beleza? Só esqueci aqui, ó. A pazinha, porque ninguém vai comer sem palito. Beleza? Já volto quando terminar todos. Nossos brigadeiros de pirulito estão prontos. E essa decoração aqui foi a única que eu consegui fazer. Desculpa, galera, não sou muito bem. Não sou muito bom nisso. Mas o que importa é a intenção, beleza? E agora vou provar para a gente ver se foi aprovado, né? A nossa receita teste. Vamos ver aqui. Tam, 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 tam. Muito bom. Gosto mesmo de brigadeiro de pirulito. Sente o gosto de pirulito bem no fundo, com a consistência de brigadeiro. É uma coisa muito estranha e boa ao mesmo tempo. Aprovado, super aprovado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar sugestões de vídeos nos comentários, beleza, galera? Agora eu já vou, porque isso tudo aqui é meu. Falou, meus irmãos!